Em entrevistar um programa de TV, a atriz revelou que já fez um aborto, mas hoje é defensora da vida. Kassia Kis também valorizou o catolicismo em rede nacional. Recentemente, a atriz de 65 anos participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e falou sobre o aborto, defesa da vida e fé católica. A atriz revelou que interrompeu uma gravidez em 1985, mas hoje se tornou uma defensora da vida. Eu fiz um aborto, não foi um aborto espontâneo, isso mudou muito da minha vida. Hoje eu sou uma madrinha que defende a vida, que protege a vida. As mulheres que querem fazer aborto, eu corro atrás para não fazer. Kassia Kis também falou sobre os filhos. Eu tenho quatro filhos aqui na terra e dois estão lá em cima. Para a atriz, o despertar da maternidade aconteceu quando ela participou de duas novelas, a primeira versão de Pantanal e Barriga de Aluguel. Durante a entrevista, a atriz fez questão de valorizar sua experiência como católica. A vida de católica é linda, disse ela. E acrescentou, a fé só existe no catolicismo, não é o encontro, é ver a verdade, é estar dentro da verdade. A atriz ainda contou que reza o rosário todos os dias e espera ansiosamente pela missa. Eu fico me preparando para no domingo, estar na missa, encontrar os católicos, compreender porque uma família católica tem tantos filhos, diante de um mundo que faz tantos abortos. O vídeo de hoje foi esse galera, até o próximo, fiquem com Deus.